Eu quero que tu cite um destino que te fez uma pessoa melhor. Ah, então, eu acho que assim, um destino que me fez superar desafios, né? E isso, no final, me faz melhor, me faz mais forte, né? Exato. Eu acho que é o Caminito del Rey, que fica a mais ou menos 40 quilômetros de Málaga, Andaluzia, na Espanha. Málaga, né? É a cidade onde Picasso nasceu. E eu tinha lido muito sobre o Caminito del Rey, que era uma das trilhas mais perigosas do mundo. Uau! É, que ela foi, acho que ela é de 1905, é uma trilha que levava, foi construída para levar materiais para uma hidrelétrica. E aí, tem o nome do Rey, porque foi visitado pelo Rey, Afonso, não lembro o nome. E ele ficou como esse nome, Caminito del Rey. O problema é que é uma, são rochas, são paredões de rocha, e essa trilha, ela é cravada na rocha. Ela deve ter mais ou menos um metro, um metro e pouquinho de trilha, de madeira, e você vai indo pelas rochas, pelas montanhas. E, só que ela, infelizmente, algumas pessoas, sei lá, muitos anos atrás, morreram na trilha. Porque ela não era segura. Ela era perigosa, ela era segura, até que o governo espanhol decidiu fechá-la e reformá-la. Então, hoje, ela está segura. Ela tem esse caminho de madeira, uma passarela. Ela foi todo refeito, inclusive, quando você está andando, você vê o caminho anterior. Ai, que demais. Você vê o de baixo. Então, ela é uma trilha segura, só que, realmente, é uma adrenalina. Porque, quando você se dá conta que você está ali, no alto das rochas, andando numa trilha tão estreita. E você, em alguns momentos, ela abre para as montanhas, para o rio. Eu fiquei completamente paralisada. Foi a única vez que isso aconteceu comigo. Eu nunca me senti, assim, eu não conseguia dar o próximo passo. Porque, realmente, eu fiquei com muito, muito medo. Porque eu me senti, assim, no topo da montanha, andando naquela trilha. E a sensação, e olhar para baixo, para o rio, me deu muito medo. Mas, eu não tinha como voltar também, porque a trilha, ela só vai em um sentido. Você não tem como voltar. Você é avisado antes, no início. Porque você vai no final, e lá tem um ônibus para te levar para o estacionamento de volta, né? Então, não tinha como voltar. Então, eu tive que superar. Superar, é. Aquele medo, e aquela paralisação. E seguir, conseguir. Foi um dos passeios mais incríveis que eu já fiz. Porque é um lugar muito, muito diferente. Eu amo viajar, mas eu sou aquele tipo de viajante que eu gosto de me sentir segura. Eu não sou aquela viajante que, ai, não vamos. Aventureira, vamos. E eu não sei como é. Então, eu não sou. Então, por isso que o Caminito Del Rey foi um divisor de águas também na minha vida. Porque me fez ver que eu posso, sim. Que eu consegui chegar no final. Apesar do medo. Apesar de saber que aquela era uma das... Acho que foi considerada a mais perigosa do mundo. A trilha mais perigosa do mundo. Por conta da altitude. Por conta da... Em alguns lugares, você atravessa uma... Tipo, uma ponte de... Sei lá, de arame. Eu não sei qual era o material. Mas que realmente é suspensa. Aquela suspensa que balança. É, que ela dá uma balançadinha pra você ir de uma rocha pra outra. Então, quem gosta de aventura em Málaga, na Andaluzia. Conheçam o Caminito Del Rey. Porque não é um lugar muito conhecido. É, não é realmente. Não é um lugar muito conhecido. Porque ele fica um pouquinho longe de Málaga. Mas é muito, muito bacana. Então, mudou meu olhar, assim, pra natureza. Como a natureza é imponente, é gigante, né? É, foi muito incrível. Que demais, Adriana. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto